E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Então pessoal, convido mais uma vez a você se inscrever em nosso canal, se você já não é nosso inscrito Se você já é nosso inscrito, muito obrigado a todos vocês que estão visualizando nossos vídeos Comentando nossos vídeos, compartilhando nossos vídeos e também deixando aquele like pra nós Grande abraço a todos vocês Se você ainda não se inscreveu, se inscreve, é fácil fácil, basta clicar onde está escrito inscreva-se Que você já vai fazer parte do canal Oficina GTI Com isso você se torna, além do canal, também da família GTI Então pra nós é uma honra ter vocês nos prestigiando com as suas visualizações Então pessoal, quando for carregar algum equipamento no reboque Sempre a carga tem que estar mais dianteira do que traseira Do que traseira, sempre tem que estar mais na frente do que atrás Porque com isso o reboque fica estável, todo o movimento que vocês fizeram no volante O reboque vai obedecer e não vai tirar a estabilidade do veículo Se vocês botar uma carga traseira, o reboque fica bandoleiro, fica fazendo isso aqui, rebolando Então com isso, com isso vocês perdem a estabilidade do veículo Numa possível manobra que vocês tiverem que fazer Não vão conseguir por causa da carga do reboque que vai desestabilizar o veículo E também ele tem que estar sempre bem amarrado Se vocês observarem, em cima do reboque tem uma catraquinha, uma cinta Eu não gosto muito de usar cinta Quando eu uso, eu uso mais aquelas largona Mas aquelas como a fita é bem comprida É mais difícil de transportar aí Então eu procuro usar sempre corda que nem vocês viram do lado de lá Então com corda pessoal Fica bem mais, na minha concepção, seguro Ou se amarrar com as cintas Existem umas cintas aí no mercado Muito boas até Tem alguns youtubers utilizando essas cintas Quem sabe um dia a gente possa ganhar um par de cintas aí também Desse pessoal aí Mas a cinta desde é excelente E aguenta peso Enquanto isso a gente vai utilizando as pequenininhas que a gente tem E as outras mais largas Mas como eu mencionei antes é difícil de estar transportando E a corda não dá volume E nos caminhões bitruque, carreta, truque aí Os caras que puxam alimentos, batata normalmente Os que puxam cebola Tudo é amarrado com corda dessa mesma forma aí Então aqui a gente tem um nó famoso Que é o nó carioca Ou um nó de caminhoneiro Vou ensinar pra vocês como fazer esse nó aqui Então esse nó é bem simples de se fazer Bem fácil Qualquer um pode fazer Com isso fica tranquilo E a carga fica segura aí Então primeiro passo a gente dobra a corda nessa forma Certo? E agarra ela aqui e joga em cima Enrola ela aqui Passa meia volta aqui Passa no outro segundo ponto de amarramento E puxa a corda aqui Dessa forma aqui vocês podem puxar Que a mercadoria vai ficar bem amarrada Depois eu só arremato ela dessa forma aqui Certo? Também eu faço isso aqui Só pra tirar a pontinha da corda ali E ficar assim E essa aqui eu também dou mais uma puxadinha nela aqui Do outro lado E passo aqui Pra ficar seguro Com essa amarração aqui Se não romper as cordas de vocês Se as cordas for boa Vocês podem andar aonde vocês quiser Que não vai ter problema A gente utiliza sempre corda de seda Que é uma corda bem mais resistente E sempre fixe em quatro pontos Eu fixo dois pra frente Pra A hora que eu estiver arrancando Ele não está jogando E dois pra trás Ó E dois pra trás Assim sempre no X Por quê? As cordas de trás Quando eu frear Elas vão segurar o peso A inércia toda Do veículo Que vai ser remessado Contra o O reboque Mas automaticamente Contra o carro que está puxando Seja caminhonete Ou seja carro pequeno A carga não interessa Se é uma caminhonete Que está puxando Que tem estabilidade Ou se é um carro pequeno Então sempre tem que carregar Dessa forma E fazer essa amarração Quando é um veículo Esse não tem orelha Que passou aí Mas Tá louco Então pessoal Quando é um veículo Que é mais pesado Eu ainda boto mais um X Que nem esse Que está aqui Sobre o meio Do quadriciclo Ou dos mini Ali pessoal Ali no meio A gente faz amarração E bota um X também No minibug não é muito Utilizado Porque Minibug não pesa tanto Agora um quadriciclo Pesa bastante No outro quadriciclo Que a gente tem Num Kawasaki Eu sempre amarro Duas para frente Duas para trás E mais duas no meio E aí essas cordas aqui Eu sempre boto Uma terceira corda Para frente E uma terceira corda No meio Para trás também Para dar mais resistência Porque cada vez Que for freado Vai ser jogado Para frente E cada vez que arrancar Joga para trás E cada buraco Também vai jogando Com isso Com isso pessoal O que que acontece A carga Ela não pode estar Mexendo no reboque Se ela estiver Mexendo no reboque Acaba afrouxando As cordas E com isso Até arrebentando As cordas Ou até mesmo A cinta Então a carga Tem que ser Sempre bem amarrada Para não jogar Jogar o conjunto Inteiro O reboque E a mercadoria Que vem em cima Outra coisa Muito importante Também Muito importante Também pessoal Em algumas rodovias Que você estiver Transportando Andando com O famoso reboque Seja ele Um eixo Ou dois Algumas rodovias Ou algumas BR Tem que obedecer A sinalização De veículos De carga Veículos pesados Porque se não Serão atuados Não é toda rodovia E não é toda BR Mas tem algumas Que tem um limite Para ser andar Para andar De uma forma Lenta Para não ser Multado aí Por infração De trânsito E excesso De velocidade Lembrando que Não havia Dependendo A velocidade Que você estiver Que ela for Uma via rápida E vocês Ultrapassar Os 50% A multa É salgada Então com isso A gente tem que Sempre ficar Atento aí também E reboque Com mais de 6 metros De comprimento Seja ele Lá do cambão Lá Lá da bolota No canto Do para-choque Aqui atrás Reboque Com mais de 6 metros Precisa Categoria E Ele é considerado Um veículo Articulado Aí Então não pode Ser transportado Com a mesma Categoria B Ou C Ou até mesmo D Se ele ultrapassar 6 metros Tem que ter Categoria Especial Aí E não é Qualquer carro Que pode puxar Os 6 metros Aí Se eu não me engano É só carro 4x4 Não tenho bem Certeza Disso aí Então esse foi Mais um videozinho Espero que vocês Tenham gostado Quem gostou Deixar aquele like Para nós Mais uma vez Obrigado a todos Que estão visualizando Nossos vídeos Comentando nossos vídeos Compartilhando nossos vídeos E também Se inscrevendo no canal Aí Grande abraço A todos vocês Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo E fui Tchau 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 Tchau